A satisfação de uma QRU, a porra da QRU, quem assumiu foi eu, e você do jeito que você tá falando é um deboche como se eu tivesse retardando ou que eu tivesse tiltado perante a QRU, que eu sei muito bem, eu já tive relatos de policiais falando que você tava lá no Nióbio criando picuinha e falando coisa que você nem sabia, certo? Eu já te falei que você é Maria e vai com as outras, você não sabe escutar, você fica me debatendo toda hora, certo? Você vai procurar o coronel porque comigo você não tem mais nada, literalmente mais nada, eu não converso mais com você, certo? Bugou o tablet. É isso. Ele se prendeu, ele se prendeu, viado.